olá amores tudo bem gente voltei 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 gente que saudades que eu tava disso aqui gente saudades que saudades negócio de férias é bom de vez em quando mas demais cansa gente cheguei ontem hoje é segunda-feira vamos começar nosso blogão eu cheguei ontem à tarde a viagem foi muito legal os vídeos estão subindo aos poucos eu consegui enviar um vídeo de lá só que foi a da ida porque com um pouco de dificuldade porque tinha wi-fi lá era até bom sinal mas era assim era bom enquanto conectava de repente desconectava o negócio não pegava de jeito nenhum aí então não consegui mandar certinho do jeito que eu queria mas eu tô mandando ontem eu mandei um de madrugada que foi ao ar hoje cedo já tem outro subindo que deve ir pro ar mais tarde eu não vou esperar assim dia a dia não gente eu vou mandando logo vocês vão vendo aí a medida que der tá e eu e mais tarde eu vou editar o último que eu não sei se eu vou dividir em dois que eu gravei junto o último dia que eu não gravei muita coisa vocês logo saberão porquê e a volta para casa eu gravei junto aí eu vou ver o tamanho que vai ficar se ficar muito grande eu divido em dois e gente chegar em casa com certeza a fé maria gente o melhor de tudo de uma viagem é voltar para casa depois depois meu pai que delícia que delícia você chegar na sua casa eu pelo menos cheguei assim acho que eu tava na expectativa é é igual ou maior de voltar para casa quanto a expectativa que eu tava tava para viajar porque a expectativa que a gente tem de quando a gente vai viajar é uma coisa assim meio incerta você não sabe muito bem você tem as suas expectativas né então você pode decepcionar você pode surpreender mas você não sabe ao certo que você vai encontrar você fica com aquela ansiedade assim agora voltar para casa não é uma ansiedade segura você sabe que te espera você sabe que te aguarda o seu ninho são as suas coisas a sua cama ai gente muito bom muito bom voltar para casa quando eu tava voltando né na viagem tava muito cansada gente cansada gente ficar dentro de carro horas e horas é muito muito cansativo sol quente e eu sou grande gente eu ficar dentro do carro aí eu colo a foto tava colocar a perna por teto assim querendo esticar a perna claro que a gente parava e tal andava um pouquinho mas a gente tava com meus sogros então a gente tava no tempo deles então bora bora né vamos vamos e a gente não tinha aquela aquela tranquilidade para sentar para ficar o tempo que a gente quisesse tal e também a gente tava meio que com pressa mesmo para voltar para casa para chegar para descansar e aí eu tava naquela quando chegar em casa vou jogar as malas e vou tomar um banho me jogar meu retrato que eu tô morrendo saudade não vou fazer nada gente quem disse quando eu cheguei em casa a gente chegou mais ou menos umas quatro e meia umas quatro horas quatro e meia quando eu cheguei em casa a primeira coisa que eu fiz foi fazer um café tomar o meu café fiz o meu café nem sentei fui correr pé atrás de rodo pano balde água joguei as malas cada mala num cômodo diferente né a minha aqui a do daniel no quarto dele para depois separar porque eu levei um saco já para juntar roupa suja para misturar roupa suja com roupa limpa então que tinha de roupa suja já deixei lá fora tô lavando roupa desde ontem é e aí a gente fui cuidar da minha casa feliz da vida não porque tava suja porque eu deixei ela fica claro que ficou sujinha ela ficou quatro quase cinco dias fechada né então cai para o apósinho mas ela não tava bagunçada não tava imunda que eu ajeitei tudo antes de viajar porque eu gosto de deixar a casa arrumada mas foi uma coisa por prazer sabe pegar minhas coisas cuidar da minha casa eu fui limpar a casa eu fui limpar os móveis eu lavei a roupa eu lavei lá fora lá fora tava bem sujo lavei lá fora e o reuber foi na padaria comprar um lanchinho para gente aí falou amor vai lanchar você não tá cansada não eu falei me deixa que eu quero cuidar da minha casa gente eu fiquei trabalhando arrumando caçando coisinha para fazer até a hora de dormir eu tomei banho comi sentei um pouquinho aí daniel dormiu cedo tava muito cansado aí eu fui cuidando sabe que limpando fiquei aí fui arrumar desfazer as malas guardei tudo já ontem ficou tudo pronto nem parece que ninguém viajou mais nessa casa tá tudo no seu lugar e eu ainda tô caçando coisa para fazer gente é muito bom voltar para casa não tem lugar no mundo que seja melhor do que o nosso cantinho do que o nosso ninho sabe foi muito boa a viagem foi muito legal aproveitei muito foi muito bom ver a alegria dos meus filhos abaixo que o melhor de tudo para mim foi isso ver a felicidade dos meninos gente a muito tempo queria proporcionar isso a ele sabe um um passeio uma viagem assim para lugar diferente porque a gente quase não sai aqui não tem muita opção para eles se divertirem e ver a alegria deles para mim foi tudo assim tudo o olhinho do daniel da belinha e do davi brilhavam eles sumiam lá porque lá a gente aquele clube ele é nota 10 porque ele é um um clube público é do governo sabe e é super organizado não tem bagunça não tem música alta não tem gente gritando gente bebendo sabe é super família aqui em brasília existem vários clubes os melhores são caríssimos porque são particulares tem que ser sócio e tal é esses lugares mais públicos é muito zoneado sabe tipo cada um encosta um carro quer ouvir uma música mais alta que a outra e gente gritando gente bebendo gente falando palavrão é tudo muito bagunçado eu não consigo ficar no lugar deles com os meus filhos eu também não gosta gente mas lá você vai você solta os filhos de vez em quando você procura para tirar uma foto para ver se está tudo bem para comprar um picolé para ele mas você fica tranquila gente que lugar incrível e cinco reais para entrar tudo lindo tudo cuidado tudo limpinho adentro gente nota 10 nota 10 a viagem foi nota 10 só teve uma coisa que me deixou um pouco frustrada que eu não me conformo até agora mas eu vou ter que resolver isso em algum momento da minha vida porque é uma coisa que ficou mal resolvida comigo sabe alguém já ouviu falar uma pessoa chamada cora coralina já né porque quem não ouviu falar em cora coralina gente eu passei em frente a casa de cora coralina que hoje em dia é um museu tem tudo dela lá tá eu almocei em frente virada para casa de cora coralina e não sabia que era a casa de cora coralina e não fui visitar eu soube depois naquela primeira cidadezinha que a gente foi de passagem para conhecer a uma cidade linda cidade cidade de goiás chamada popularmente por goiás velho é uma cidade incrível parece que você parou no tempo você voltou no tempo sabe nossa e aí o meu sogro tava querendo me mostrar o museu dos governadores onde os governadores moravam e tal é e a gente que é aquele museu que eu gravei que foi o museu que eu visitei mas se eu soubesse com certeza se eu tivesse que escolher entre os dois ou se eu pudesse ir nos dois eu iria nos dois lógico se tivesse mais eu amo museu amo negócio história eu amo eu viajo sabe eu amo essas coisas de antigamente de quem viveu ali que que a pessoa fez mas se eu tivesse que escolher gente eu ia na casa de cora coralina gente eu me conformo com isso não me conformo que eu não fiz palmo sem frente a casa de cora coralina onde ela nasceu onde ela viveu até certo tempo da vida dela depois ela fugiu né para casar e depois ela voltou e ela escreveu os livros e a senhorinha e ela era doce tem tudo eu quando a gente entrou na cidade que eu vi aquela casa tenha eu gravei a casa na ponte é uma ponte bem grandona que tem uma casa assim eu não sabia que eu gravei sem saber que era a casa dela e eu fiquei encantada com a casa sabe tinha até uma estátua na janela com uma velhinha assim que de longe você até pensa que é uma velhinha de verdade eu até comentei com os meninos olha que bonitinho parece uma velhinha de verdade gente eu não sabia que era casa de cora coralina falei para o eu ver que ele vai ter que me levar lá vai porque e quando eu soube teve até uma pessoa que comentou aqui quando a pessoa comentou a no vídeo falou vocês passaram na frente de casa de cora coralina eu falei como assim aí eu fui pesquisar na internet eu vi que era aquela casa eu falei meu Deus e a gente já tinha ido embora porque aquilo lá era metade do caminho né a gente seguiu ainda outra metade para chegar em barra do gás eu não me conformei aí eu fui ver vídeo no youtube para conhecer a casa pela internet gente tem tudo dela lá tem as roupinha tem a bengalinha tem os livrinhos tem tudo a história dela a cama dela ai gente a única coisa que eu não me conformo foi como é que minha sogra não me falou que lá tinha a casa de cora coralina gente é uma oportunidade única na vida um negócio desse quando é que eu vou voltar lá de novo não vou voltar eu vou voltar que o marido vai ter que me levar lá se a gente sair daqui seis horas meio dia a gente chega lá eu acho que um dia eu vou fazer isso com ele a gente vai almoçar visita a casa de cora coralina deixa o menino brincar um pouquinho na praça e volta para casa gente ai mas tá bom né gente tá bom foi muito bom realmente foi muito bom muito bom eu passei mal um pouquinho me deu dor de cabeça lá eu fiquei meio no primeiro no segundo dia aí eu fiquei entupida quase que o que eu levei eu juntei com o que eu comi lá e trouxe de volta para casa eu tive que tomar laxante aí quando eu tomei laxante eu não parei de cagar aí eu tive que ficar no último dia todo mundo foi para o clube eu fiquei no hotel também porque eu tava cansada de ir para o clube eu fiz que foi para o clube no primeiro no segundo dia ficamos o dia inteiro no segundo dia no terceiro dia eu tava bem cansadinha de clube eu queria ficar mais em casa não fiquei em casa cagando e falando com Laurinha no whatsapp Laurinha eu não saí hoje eu tô aqui esperando o negócio fazer feito ai gente essa é uma dá mesmo para fazer uns trem desse viu mas aí no resto do dia a gente aproveitou a gente foi almoçar fora a gente foi tomar sorvete e tal mas valeu muito a pena gente é longe pra caramba para quem não está acostumado a viajar foi cansativa a viagem mas chegar em casa com certeza gente não tem preço não tem preço minha casa tá limpinha eu já tô lavando roupa já lavei roupa ontem já lavei duas máquinas hoje tem mais um montão de roupa para lavar não só da viagem porque ontem eu já troquei o jogo de cama as roupas de cama já tirei forrinho daquelas capas de almofada que ficam ali naquela salinha agora eu vou lavar o meu banheiro e é isso gente bora viver nossa rotina que eu tava com saudades dela bora para continuar nossa vida beijo bora para continuar bora para continuar bora para vontade Estão! Gente, olha só, já lavei um montão de roupa hoje Eu lavei ontem uma máquina, essa aqui eu lavei hoje até é seca já Daqui a pouco eu vou tirar Tem ali aquele montão pra lavar Aqui eu coloquei o forro da mesa de molho E aqui tem uma máquina que acabou de bater que eu tenho que colocar no varal Isso aqui eu já tirei do varal que eu lavei ontem Eu acabei de lavar o banheiro Já tem carrinhos espalhados pela casa Gente, vocês precisavam ver a alegria do Daniel ontem Quando chegou em casa e encontrou os carrinhos dele Parecia que ele tava no outro mundo Ele também gostou de voltar pra casa Quando ele viu os carrinhos dele, ele Ai, meus carrinhos E foi brincar Gente, eu não conto pra vocês uma coisa Eu não tive tempo de contar pra vocês ainda Deixa eu colocar vocês aqui Não tive tempo Deixa eu acender a luz Porque isso aconteceu na terça-feira Na terça-feira A tardezinha E eu tava enlouquecida pra Arrumando as coisas pra viagem, né Gente, sabe o que é que eu gosto? Olha Olha o que o papai do céu me deu através do meu marido, gente Um computador novo Eu não tive tempo nem de mexer meu bichinho ainda Novinho, lindo, na caixa Eu só abri a caixa Eu só liguei e desliguei Porque eu não tava com tempo Porque a gente já ia sair na quarta cedinho Então eu não tive tempo Eu confesso que eu passei parte da viagem pensando nisso aqui Gente, vocês querem ver? Vocês querem ver aqui tudo? Ai, gente, tá tudo muito bagunçado aqui Ele é branquinho Deixa eu só abrir rapidinho Só pra vocês verem Porque eu também não vou ter tempo de mexer nele agora Ó Olha isso Olha isso, gente Que eu ganhei Papai do céu é bom demais, né Gente, pra tudo tem tempo Quem me segue aí viu Há um tempo atrás O desespero que eu tava Que os dois computadores tinham quebrado Eu tava usando o do meu marido O meu pequenininho Continua quebrado Depois eu vou ver se arrumou ele Dou ele pra Belinha Pra ela fazer os trabalhos dela e tal Gente, ganhei um computador novo Na caixa zerado Ele é um HP Eu não entendo muito dessas coisas não Um HP Windows 10 e tal Branquinho Lindo, gente Olha que lindo Depois eu quero comprar um mouse Porque eu gosto mais de mouse Do que usar isso aqui Eu quero comprar um mouse E um foninho bonitinho pra mim Pra ficar combinandozinho Pra eu trabalhar Produzindo vídeo pra vocês Ai, gente Eu tô doida pra mexer Eu não tive tempo De mexer no meu bichinho Mas eu tô tão feliz Tão feliz Tão feliz Mas eu tenho que brincar Com isso aqui depois Primeiro vamos cuidar Do que tá precisando Então tá Eu já lavei o banheiro Eu quero dar uma arrumada ali Numas coisas na cozinha agora Bora lá Eu vou tirar isso aqui pra lavar Vou lavar essas coisas Trocar esse forrinho aqui Tá bem sujinho Eu tô precisando Da faxina no meu fogão Ainda que eu não dei Gente, eu tô tão enlouquecida Assim que eu cheguei Eu tô querendo fazer tudo De uma vez Mas não dá pra fazer tudo De uma vez, né? A gente tem que ir Dividindo as tarefas Vou até ligar o somzinho Isso aqui eu vou colocar Pra tá lavar também Niel, coloca lá naquela roupa Lá na área Pra arrumar isso aqui Não, não Não, então tá Depois a mamãe coloca Não mexe aí não A mamãe vai limpar Não mexe aí não 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 Se inscreva no canal. Gente, olha só. Acabei de fazer um desengordurante pra mim. Eu fiz uma quantidade maior. Não fiz o galão tão cheião, não. Fiz só até aqui, porque desengordurante geralmente a gente não usa muito, né? Eu tô sem. Aí eu fiz rapidinho. Quem não sabe, quem não conhece a receita, tem receita no canal. Só procura aí, desengordurante caseiro. É rapidinho, gente. É só shampoo, vinagre e bicarbonato sódio e água. E é maravilhoso. E se você quiser uma essência, é maravilhoso. Desengordura, deixa brilhando. Pode usar no fogão, no micro-ondas, pra limpar armário. É maravilhoso. Então eu fiz, porque eu tava precisando. E daqui a pouco tá na hora de fazer o almoço. Não tem nada em casa, assim, gente. O armário tá vazio. A gente precisa fazer compra urgente. Eu vou me virar com o franguinho que tem ali. Acho que eu vou fazer uma galinhadinha mesmo, tá bom? Depois a gente fala. Beijo. Tchau. Oi, gente. Bom dia. Hoje é terça-feira. Os meninos acabaram de ir pra escola. A Ruber foi levar. Vai dar sete horas agora. Hoje o Davi tem aula de manhã. Tem uma feira de ciências em outra escola que eles vão. Então hoje é de manhã. Até 11 horas. Ele sai às 11. Tô aqui tomando meu cafezinho. E vou passar a roupa, gente. Tem muita roupa pra passar. Não sei nem se eu vou conseguir passar tudo hoje. Mas tá tranquilo. Tô com pressa, não. Se eu não conseguir passar tudo hoje, amanhã eu faço mais. Tem mais pra lavar ainda, né? Porque roupa pra lavar nunca para. Graças a Deus. É bom? Gente, ontem eu não gravei mais nada à tarde. Porque eu fiquei empenhada na edição dos vídeos da viagem. Pra mandar logo tudo pra vocês. Eu já mandei tudo. Eu não esperei um dia do outro dia. Não. Fui mandando, sabe? As pilhas tinham acabado. Vem trocar. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui meu café. A gente volta pra lá pra conversar. Vamos acordar, Daniel. Então, os meninos foram pra escola agora. E eu vou passar a roupa. E eu já mandei todos os vídeos da viagem pra vocês. Graças a Deus eu tava agoniada com isso. Porque era muito videozinho picado pra editar. Deu trabalho. Eu nem fiz uma edição, ó. Do jeito que eu gosto. Cheio de frufru. Porque tava bem cansativo. Eu tava com pressa pra voltar à rotina, gente. Eu tô com vontade de rotina. Rotina em tudo. Rotina em casa. Já voltei. Rotina no canal também. Né? O vlogão. Minhas coisinhas. Quero que a vida volte ao normal. E ontem parece que eu tava assim com uma ressaca de viagem. Sabe? Assim. Eu tava meio... Meio tumultuada assim mentalmente. Sei lá. Hoje eu já tô mais tranquila. É... Tô tipo... Me sentindo em casa mesmo. Assim. Tipo, voltando à rotina mesmo. Fazendo minhas coisinhas mesmo. Gente, isso é muito bom. Não consigo sobreviver sem isso não. Sabe? Não que a viagem não tenha sido boa. Foi maravilhosa. Mas sei lá. É uma coisa que a gente não tá acostumada. Então... Pelo menos comigo mexeu bastante. Sabe? Então eu tava querendo... Passei bastante roupa. Bastante assim mais ou menos. Passei um pouco das roupas. Faltou isso aqui. E eu vou deixar pra passar isso aqui amanhã. Porque eu quero fazer outras coisas. Senão eu vou ficar muito tempo passando roupa. E outras coisas vai ficar pra fazer. Meu amor. Já acordou. Já tomou leitinho. Já falou que quer viajar de novo. Né? Daniel tava aqui. Mamãe, hoje a gente vai viajar. Aí eu não. A gente acabou de chegar. Ele falou bem assim. Mas hoje a gente nem viajou. Você quer viajar de novo, mãe? Quer? Tá tão bonito com essa roupa azul. É a tampinha da câmera, mamãe. Deixa eu colocar aqui, ó. Não pode pôr não. Agora não que tá ligada. Tá bom? Aí, a mamãe agora vai guardar essa roupa. E vai procurar outra coisa pra fazer. Tem a loucinha do café pra tomar. Solta. Solta. Senão vai quebrar, mamãe. Não pode. Vai quebrar não. Vai quebrar não. Não. E depois a gente se fala. O Heubert saiu. Foi ali resolver o negócio. A vida continua. Né, gente? Que bom. Ai, gente. Eu tô tão feliz de estar na minha casa. Vocês não têm noção da felicidade que eu tô de estar em casa. E vamos lá. Vamos seguir nossa vida. Pode botar? Pode botar não. Pode não. Pode não. Não. Tchau. 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 o esmalte que eu fui pra viagem gente, eu fui e voltei com esse esmalte, tô com ele na unha até hoje do pé eu nem mostro tá horrível, cutícula não, é só o esmalte mesmo que tá feio se depois a gente resolve isso não tem problema, deixa eu colocar a minha casa em ordem primeira então vamos pra ali gente, são quase 11 horas já o Reubê saiu hoje de manhã pra resolver umas coisas, até agora não voltou gente, meu armário tá vazio, eu vou ter que me virar pra fazer almoço hoje não tem carne o que mamãe? o cachorro da Dora então eita, tanto de cachorro gente, eita e aí porque ontem eu me virei com o que tinha tinha um peito de frango arroz e feijão tem eu tô falando assim, de carne, de verdura só tem beterraba de legume, não tem mais nada então, acho que o Reubê não vai voltar a tempo pra comprar alguma coisa pro almoço eu vou fazer arroz, feijão ovo frito e cozinhar uma beterraba conseguimos yeah e aí e aí eu vou fazer isso e a tarde a gente tem que fazer almoço gente, olha só só agora eu tive tempo pra mexer no meu bichinho só agora eu tive tempo pra mexer no meu bichinho eu tava aqui colocando as coisas em ordem tô baixando o editor mamãe pra começar a... oi e aí eu já lavei uma roupa mamãe 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 oi é é e aí e aí Daniel hoje tá uma coisa e aí lavei uma roupa falta estender gente olha meus armários não tem só nem biscoito biscoito até que tem ó Mabel tem três pacotes ali um pacote de sal aquele negócio de sorvete ali tem polvilho tem um óleo e um fermento é o que tem no meu armário oi mamãe a gente tem que fazer compra né mamãe então eu vou fazer isso arroz feijão ovinho frito que eu ainda tenho os ovos em caipira das casas da sogra e cozinhar uma beterraba e a tarde a gente tem que rebolar comprar fruta verdura fazer compra mesmo pra gente se manter gente a gente viajou voltou e aí não comprou nada o rei ober ficou gripado tá enjoado o Daniel quer mostrar folhinha gente de louro que a mamãe coloca lá no armário pra espantar a mariposa né que aquilo lá não é sujeira quem segue a mamãe sabe é folhinha de louro eu tenho até que tirar eu vou limpar vou fazer isso agora eu vou tirar essas aí vou limpar o armário pra deixar ele prontinho pra receber as compras e colocar umas novas essas aí já tem já estão velhinhas vou correr pouco colocar novas porque funciona gente depois que eu comecei a aljar isso nunca mais eu vi essas mariposinhas voando na minha cozinha não então é isso tá bom de computador novo gente ele é mara esse computador perto do outro ele é super veloz você clica puf você clica puf puf pegou com a beleza o wi-fi a internet tá bem mais rápido graças a Deus vai adiantar muito meu trabalho gente eu percebi que vocês não gostam de férias não né eu percebi isso o canal deu uma caída eu já tinha ouvido falar de blogueiros mais assim antigos que pra você que pra você manter o canal você não pode entrar de férias e eu vi que é verdade mamãe mamãe tá falando ele quer mostrar tudo hoje ele tá e aí eu percebi realmente isso caiu as visualizações perdi inscritos eu quero comer biscoito mas tá tudo bem né gente a gente merece férias de biscoito ninguém merece oi gente eu vou desligar não vai comer biscoito agora não não que a gente vai almoçar mas vai fazer o papá agora e é isso né não fiquei triste não eu me estranhei um pouco assim eu estranhei mas tá tudo certo né tem nada não e é isso gente eu vou olha que lindo ele gente olha que lindo eu tô tão feliz com o meu bichinho e eu vou agora fazer o meu almoço o meu papá e tomara que o Helber consiga arrumar tudo que ele tem pra arrumar resolver tudo que ele tem pra resolver agora de manhã não você vai almoçar agora daqui a pouquinho só um então e aí a tarde a gente fazer compra e tal tem que gravar vídeo de comprinha eu tô com saudade também disso tudo gente acho que eu também tô sentindo falta da rotina de vídeos normais no canal mas vamos lá vamos que vamos valeu gente até mais só um que pegou pegou dois gente são mais ou menos uma e meia da tarde agora a gente almoçou eu fiz aquilo mesmo arroz, feijão, ovo e beterraba o Helber até agora não chegou ele só buscou o Davi na escola 11 horas deixou aqui e voltou pra fazer o que ele tinha que fazer eu tô até com medo de não dar pra fazer compra hoje ainda gente a gente tá precisando fazer cobre colocar coisa dentro desses armários então gente eu vou dar a minha geral no meu carro no meu fogão olha só a imun disse que ele tá tá imundo 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 porque no dia a dia é Davi que lava e o Davi não tira as tampinhas e tal e vira e mexe eu venho e dou a geralzona né então chegou o dia da geralzona já passou do dia até porque eu tava só adiando isso pra amanhã pra amanhã pra amanhã e chegou a ficar nessa situação aqui o que que eu fiz eu joguei aqui deixa eu segurar aqui direito peraí eu joguei aqui uma aguinha e o sif cadê o sif ó joguei tá acabando tem que comprar aí eu vou deixar aqui de molho um pouquinho pra ir soltando fica mais fácil pra limpar aí eu vou deixar aí um pouquinho e ali ó já vai saindo tá vendo como é fácil ó é só deixar um pouquinho vou jogar mais um pouquinho de água do lado de lá ó com o dedo já tá saindo e aí ali as tampinhas é trempe né cuidado não corre não Niel e aqui eu coloquei de molho a os botõezinhos e os trocinhos pra lavar coloquei na água com com detergente sapólio e vou lavar com a pasta de com a pasta de brilho de alumínio caseira tá então bora lá fazer tudo isso desengordurar esse fogão eu vou limpar ele todinho só não o forno o forno eu tenho que tirar um dia só pro forno o forno também tá precisando mas eu não vou mexer no forno hoje não gente eu tenho que fazer minha unha gente urgente então eu quero fazer isso pra depois fazer isso aqui bora lá limpei aqui o fogão aqui já tá zerado tudo limpinho aí isso aqui eu vou deixar de molho porque agora a gente vai sair pra fazer compra e eu vou precisar de bombril que só tem esse pedacinho aqui pra arear esses negócios aqui gastam bombril da gota serena então tomei um banho rapidinho bem rapidinho tirei esmalte da unha porque ninguém merece fazer conta da situação que tava e bora fazer compra bora pro mercado peraí espera vai sentar lá não mamãe e aí Se inscreva no canal. 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 Agora vamos arrumar a bagunça. Se inscreva no canal. 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 E aí